Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um tutorial de Adolfo's Ear High End Training Course. Hoje eu vou mostrar a vocês como remover vermelhidão da pele. Ou seja, nós vamos disto antes e depois, antes e depois, ok? Vou começar aqui para já removendo este layer. Vamos deixar aqui só o nosso layer, ou melhor, vou fazer como se vocês estivessem aí em vossa casa. Vou abrir aqui o layer, o open, vou aqui direto, vou abrir aqui o arquivo. Este arquivo eu baixei do Google, então eu peço desculpa por não ter um arquivo com melhor qualidade, porque nas minhas sessões não aconteceu ainda nenhuma vez de ter algum modelo, enfim, de ter algum modelo assim com este tipo de problema na pele. Mas, eu baixei esta foto especialmente para fazer este tutorial, ok? Vamos começar aqui com uma coisa muito importante que muita gente não sabe, que é, aqui em edit, vocês tenham a assign profile, ok? Clique aí. Normalmente, o working, né? O working file, o nosso canvas aqui está em RGB, sRGB ou Adobe RGB, ok? E isso que eu quero ensinar a vocês, porque se nós mudarmos aqui, por exemplo, Adobe RGB, vocês viram? Este é o Adobe RGB, se a fotografia abrir em Adobe RGB, ela vai abrir deste jeito aí para vocês. No caso, vocês vêm e mudam, por exemplo, sRGB, já fica um bocado melhor que sRGB, mais ou menos o nosso ecrã, ok? Então, eu vou escolher o melhor profile para esta foto, que eu acho que é o Color Match RGB. Vocês viram como já desapareceu o boé das manchas? Olha, antes, Adobe RGB normal e depois Color Match RGB, ok? Vou dar OK. Depois eu vou vir aqui embaixo, aqui nos nossos layers e vou selecionar um Hue Saturation. Aqui no Hue Saturation, nos nossos canais de cor, eu vou selecionar o vermelho. O Photoshop, automaticamente, já nos dá esta seleção aqui, ok? A partir daqui, nós vamos ser um bocado mais precisos, porque nós queremos remover somente estes vermelhitos que estão aqui, ok? Então, nós diminuímos um bocado aqui, puxamos um bocado aqui mais para dentro, fechamos um bocado mais nos vermelhos. Se vocês quiserem ver qual é o efeito que está a fazer, vocês põem aqui no máximo, está bem? E refazem. Olha aí, vocês estão a ver? Pronto. Vamos supor que seja algo assim. Agora, o que eu venho aqui? Selecionar a cor. Menos... Mais 15. Está ótimo. Antes, depois. Antes, depois. Ok? Vamos subir um bocado mais. Mais 18. 16, 17. Mais 18. Mais 16. Mais 18. Está bom. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar mais um, porque ainda sobrou aqui um bocadito de vermelhos. Já não é grande coisa, mas nós vamos aqui selecionar outro. Rio Saturation. Agora, vamos fechar um bocado mais dentro dos vermelhos. Ok? Vamos vir aqui. Fechamos aqui o nosso... Fechamos aqui as nossas barritas para dentro do vermelho. Aí está. Um bocado mais. Ok? Tipo assim. E... Aí está. Perfeito. Agora, juntamos esses dois layers. E vamos criar um grupo. E vamos chamar o grupo de Correction. Correction. Ok? Até aí, tudo bem. Agora, vamos pôr uma máscara. Aqui neste grupo. E vamos pintar. Aqui de vermelho, que é a boca dele. Vamos pintar de volta o vermelho. Lembra que tem que estar de preto. Tem que estar selecionada a cor preta. 100% preto. Aqui, ó. 0, 0, 0, 0. 0 hue, 0 saturation, 0 brightness, 0 red, 0 green, 0 blue. 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Vamos puxar de volta o vermelho da imagem. Ou seja, só estou a pintar de volta o que já era vermelho. Só que como nós retiramos o vermelho ali da pele, ele retirou também o vermelho do fato. Ok? Então, antes e depois. Antes e depois. Se vocês quiserem baixar tipo 10% aqui para dar um blending melhor com a pele, olha, 15%. Antes e depois. Está pronto. Bom, acho que por hoje é só, pessoal. E vos espero no próximo tutorial. Subscrevam o meu canal, por favor. Quem gostou do vídeo, cliquem em like. E se acharem necessário e quiserem, por favor, comentem. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.